Olá, está no ar mais um Aquatube! Olá pessoal, nós somos as Sereias Influencers e no vídeo de hoje aconteceu uma coisa incrível, nós fomos convidadas para a festa de 9 anos da Princesa Catarina, a Princesa é fã do nosso canal e estaremos lá, estamos muito ansiosos para saber qual será o tema e como deve estar a festa, deve estar super linda, então arrume-se conosco para irmos à festa. Ai garotas, vamos com aqueles nossos arquinhos combinando, é bem influencer. E aí, o que vocês acham? Como está meu cabelo? Ah, está linda, está ótimo. Vamos ver, cada uma coloca um arquinho e vamos, estamos prontas. Já estamos prontas e olhem só como estamos perfeitas, estamos com roupinhas de doce muito fofas, né? E nossos arquinhos? Bem, vamos conhecer também a família real, a Princesa tem uma irmã mais velha, será que veremos alguma outra festa por aí? Ou a festa da rainha, do rei? Bem, então acompanhem aí que vamos mostrar tudo. Bem pessoal, nós já chegamos aqui na festa e nos deparamos, olhem só, quando você entra, o tema da festa é mundo humano. Olhem só, galera, muito legal. Ela botou um navio naufragado e um monte de coisas, ó, encontradas também num navio, num naufrágio, né? Tudo do mundo humano, ó. Vamos ter que pedir a ajuda da Princesa, para ela poder nos falar o que é cada uma dessas coisas, que nós não temos a mínima ideia. Aqui ao lado, há uma mesa de lembrancinhas, isso nós sabemos o que é. São sacolinhos, ela no caso quis reproduzir igual bolsas de mulheres humanas. Bem legal, tô louca para saber aí o que tem dentro. E aqui ao lado também tem outra mesa. Olhem isso, pessoal, ela também dará de lembrancinha da festa e escovas de cabelos gigantes, cara, muito legal. Atrás tem o símbolo da festa dela, escrito o nome dela e a idade, e ela fez várias cores. Bem, eu vou querer rosa, esse aqui outro vai querer azul, roxo, pena não ter laranja. De repente a princesa não deve gostar muito de laranja, mas todas estão lindas. Uhul! 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 Êêê! Uhul! 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 Essa festa tá demais! Ai, que incrível! Foi a melhor festa que eu já fui na minha vida! Vou fazer uma festa igual quando chegarmos a um milhão de inscritos. Uhul! Olhem, ali está a princesa brincando com algumas meninas. Vamos lá falar com ela? Olá, Alteza! Feliz aniversário! Sereias Influencers, são vocês! Sim, nós somos convidadas para a sua festa. Ai, que honra! Eu sou super fã de vocês. Eu vejo o canal, eu acompanho todos os vídeos, todos os stories. Você pode aqui aparecer no nosso vídeo? Claro, deixa eu dar uma palavrinha. Uau! Você é mesmo a princesa herdeira do oceano. Tem uma lenda, galera, que diz que a cauda dela se ilumina a cada aniversário. Em verdade, aconteceu bem com a gente. Sim! Então, fala aqui no nosso vídeo. Olá, pessoal! Eu sou a princesa Catarina. E as sereias Influencers foram convidadas para a minha festa. Essa de rosa é minha irmã. Ela irá fazer 15 anos. Olá, pessoal! Sereias Influencers. Sou irmã da princesa Catarina. E essa de vermelho é minha mãe, a rainha. Olá, pessoal! Estou aqui ao vivo na festa da princesa Catarina. Nove aninhos! Tchau! Princesa Catarina, os seguidores querem saber o que são algumas dessas coisas que estão aí na decoração da sua mesa. Bem, pessoal, isto aqui é um sapato que os humanos usam nos pés. Eles não têm cauda. Eles possuem pernas e pés. Este é um sapato feminino, de salto alto. Isto é uma raquete de tênis. Tênis é um esporte que os humanos praticam. Isto é um baldinho de areia que as crianças humanas usam. Elas brincam de areia na praia. Quando eu vou dar uma espiadinha no mundo humano, eu já vi. Muitas pessoas com esse baldinho para se molhar, para brincar. Então, pessoal, gostaram de descobrir um pouco mais sobre o mundo humano? Nós adoramos. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Dá tchau aí, família real. Tchau!